Nunca se deixe levar pelo barulho interior. A gente tem que ser como o rio. Não há empecilho no mundo que o faça sair do seu perpúsculo. Ele caminha lenta, mas constantemente. Ninguém consegue apressar o rio. Nunca ninguém vai dizer ao rio que ele deve andar rápido ou parar. Nunca apresse o rio interior. A natureza tem um tempo. E nós devemos seguir o mesmo tempo dela. Meu nome é Maíra, mas as pessoas me conhecem como Maria Gadu. Eu sou Vamo Turuku e estamos fazendo uma viagem pelo rio Tapajós. Recebendo pessoas, conhecendo e escutando a floresta. Buscando inspiração para a criação de uma música. Ouvindo histórias, ouvindo os povos, o canto dos pássaros. A gente veio aqui escutar o som do rio. A minha relação com os povos indígenas vem do momento que eu nasci. Entendendo que meu pai optou por me dar um nome indígena para respeitar a nossa história. Que ele vem de uma família indígena. Da bacia do Rio Negro. Uma história que foi apagada, como tantas outras. Sou indígena do povo Muduruku. Meu povo fica localizado no alto rio Tapajós. Eu vim ir para Santarém, né? Para estudar. E eu vim sem conhecer ninguém. Só com a vontade de ter uma formação. De poder retornar depois. Para minha família, para o meu povo, né? Ter esse conhecimento. Sensação não dá para traduzir. Mas dá para compartilhar, né? Sim. Tem pessoas que não tem ideia do que é viver num território indígena, né? Não tem ideia do quanto que essa luta é muito ancestral também. Não é só nós hoje em dia. Tem todos os que já se foram. Tem todos os que já se passaram por aqui. A identidade, ela fala muito sobre toda a história de um povo. Então, saber qual é a sua história. Reforçar essa identidade e deixar que a história permaneça viva. Essa aqui é a caverna da Pedra Pintada. Foi aqui que nós escavamos, nessa caverna, e que achamos uma datação a mais antiga, de 12 mil anos. Esses lugares aqui são lugares que foram habitados, foram lugares de passagem. Mas, acima de tudo, eles são lugares de história. A história do povo brasileiro passa por aqui. A preservação desses lugares, dessas mensagens que indiretamente chegaram até nós, né? Precisam ser respeitadas. Esses lugares precisam ser preservados. Quando eu cheguei na caverna, no primeiro momento, só sabia pedir permissão. Pedir permissão para os meus... Nesse estresse que já estiveram ali. A gente estava falando sobre o marco temporal, né, Val? De colocar esse pertencimento na mão sempre de outra pessoa que possa controlar esse lugar, usar, abusar. Como é que fica isso na história do tempo? O espaço para o povo indígena tem muito a ver com outras questões que não são fronteiras, que não são limites, né? Ele tem referências culturais e de diversas naturezas que estão relacionadas com o ambiente, que pode estar daqui a um, dois, três, cinco, dez quilômetros. E ele precisa desse espaço. Essas demarcações de terras, elas levam, né, em conta esse espaço cultural dos povos. Porque antes os povos eles se localizavam e se deslocavam com determinado o que eles estavam sentindo. E tem essa diferença da invasão, que é se refugiar, né, para um lugar mais seguro. Então o marco temporal ele também não leva em consideração isso. Querem negar um passado indígena, que é o nosso passado, é o sangue que corre nas nossas veias e que tem que ser exaltado. Bom, talvez esse seja o momento ideal para a gente parar um pouco e entender o que é marco temporal, certo? Isso é uma ideia que vem sendo cada vez mais discutida e gira em torno das terras indígenas. Basicamente, o marco temporal defende que esses povos só podem reivindicar as terras que ocupavam no momento em que a nossa Constituição foi criada. Só que a nossa Constituição entrou em vigor em 5 de outubro de 1988. Defender que os povos indígenas têm direito somente sobre as terras que ocupavam 40 anos atrás é varrer para debaixo do tapete o fato de que, primeiro, eles passaram séculos sendo expulsos de suas terras e que, segundo, isso aconteceu muito antes de 1988. E se você apaga a história dos povos indígenas, você apaga também os direitos desses povos. Durante a crise de oxigênio na pandemia, vim para Manaus num momento muito difícil, né? Foi muito impactante para mim, do ponto de vista profissional, viver aquilo. Infelizmente, foi a única experiência que eu tinha tido de visitar o Norte até então. Eu tô com uma expectativa muito positiva de viver essa experiência. Que saudade! Que delícia poder viver esse momento com você! Levar o munduruku! Oi, irmão! Que bebe! Montamos o estúdio no barco, vai gravando tudo. Diogo, meu parceiro, vai pilotar junto. Prazer, Diogo. O raio, Eric Terena, tô chegando também, enfim. Trouxemos um instrumento pra isso que eu ia falar. Vai chegar mais. Você tá fazendo sonsão aqui. Fazer um sonsão. Você faz música também? Eu sou o carimbó, ué! Eu quero aprender a dançar o carimbó. Eu não sou a pessoa ideal pra ensinar o carimbó, dançar, mas... Não tem que cantar, não. É dançar! Cantar, a gente se canta, pra ficar a gente toca mais dançar, não. Mas a gente tem um grupo maravilhoso que vai te ensinar. Ai, eu quero morrer. Eu preciso aprender, mas acho que é meio difícil. Na verdade, é um misto, sabe, de felicidade com um pouquinho de vergonha alheia. De falar, cara, olha isso, olha essa imensidão, e como é que eu nunca vim pra cá antes, sabe? Uma vontade de querer conhecer, de querer conversar. Tanto conhecimento. Uma expectativa muito grande, assim, de sair daqui com mais voz, assim, sabe? Ai, que emoção. Eu nunca vim pra Amazônia antes. Na verdade, eu nunca tive na região norte. Então, minha primeira vez num rio desse tamanho, minha primeira vez na região norte, minha primeira vez na Amazônia, minha primeira vez gravando um doc. Muitas primeiras vezes, né? É sério mesmo, viu? É muita emoção chegar, depois de tanto tempo. É muita emoção chegar. Finalmente! Quando fala de Amazônia, me vem muita coisa na cabeça, né? Porque eu cresci nos anos 90, onde a gente tinha só essa ideia mágica. Ai, Amazônia, o pulmão do planeta. Sabe? Essa ideia mágica, como se as árvores fossem algo que vão sobreviver a absolutamente tudo. Então, eu tô aqui também pra trazer a minha criança interior e mostrar pra ela o que é a realidade, pra eu saber também o que eu devo fazer a partir de agora. Vamos falar um pouco sobre você. Quem é você? Qual a sua identidade? Conhecer a sua história faz com que você possa lutar pelos seus direitos. Agora vamos pensar nos povos indígenas. A identidade deles está diretamente ligada ao território e à natureza. E esse é um dos grandes motivos da luta desses povos. Ao lutarem pela demarcação das suas terras, povos indígenas ajudam a frear o desmatamento e, por consequência, a barrar a crise climática. Surara Itapajás, que é uma associação de mulheres indígenas que trabalha nesse empoderamento, nesse enlutecimento da mulher indígena, que é onde a gente se concentra pra fazer todas as atividades. Quando a gente entrou e eu vi o que elas tinham preparado e depois eu fiquei sabendo que elas tinham pintado tudo e arrumado pra gente chegar. E assim que a gente chegou, elas olharam, sorrindo, assim, não podem se sentar. Ai, pelo amor de Deus. Quando a gente vive num país que tem um racismo estrutural, né, tão, assim, forte, o quão importante é somar as lutas de nós, mulheres, mulheres indígenas, mulheres pretas. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de participar de uma roda de conversa com as mulheres indígenas. E foi muito, muito especial pra mim. Ser indígena no nosso país é como se fôssemos estrangeiros também. Aqui no nosso território, por exemplo, né, a gente sofreu um processo de embranquecimento. Todos nós tivemos que deixar de falar a língua e, a partir desse momento, a gente começou uma luta pra permanecer no território, porque começou grilagem de terra, porque começaram a dizer que as famílias precisavam também ter documentos dessas terras, senão a gente ia perder. Esse é o nosso território, a gente tem os nossos direitos nesse território. A gente não vai deixar que esse território seja destruído. Hoje, com essa especulação imobiliária, né, toda a urbanização que aconteceu aqui, principalmente no território Borari, nós fomos sendo empurrados pra fora, né, pra longe do rio. Estamos aqui resistindo há mais de 500 anos. Somos mais de 305 povos indígenas no Brasil. E as pessoas, infelizmente, não têm acesso e conhecimento e nos vê como lendas. Folclore. Folclore. E não precisa ter todo aquele medo de chegar e falar com a gente ou de se espantar porque eu tô usando um iPhone 13, porque eu vou pra Europa, porque eu estudo, eu estudo inglês. Elas são de uma força, elas transmitem uma força, mas ao mesmo tempo uma sensibilidade e mostra, né, que você ser forte e sensível não é um paradoxo. É ser feminino. E você transforma isso numa energia que transcende todas as opressões que a gente sofre todos os dias, né. Cunhã é a filha e a mulher? Não. Cunhã? Cunhã é a filha e a mulher? Cunhã é a mulher. 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 Nós são guerreiras. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Prazer, Victor. Tudo bem? Isso acontece. Tudo bom? Fique à vontade aqui na nossa terra, na terra dos Goraí. A terra de todo mundo, sabe? Eu sempre acho que as pessoas têm um discurso muito assim, ah, o pessoal que vem de fora. E não existe essa pessoa de fora. Todo mundo é de dentro. Esse é o nome. Sejam bem-vindos, né? É isso. A pescaria, pra nós assim, é uma atividade que vem desde criança. A gente pesca com nossos avós, com nossos pais, com nossos irmãos mais velhos. Então é por isso que é uma preocupação nossa muito grande, sobre a questão de ter um ambiente saudável, um rio com vida. Então é porque a pescaria não é só uma atividade. É uma atividade que faz a gente se alimentar. Seja bem-vindo pra nós! Estamos com nossos encantados, com nossos ancestrais. É uma aprendizada, uma sabedoria que nossos pais nos passam... É o momento em que a gente se conecta com os seres que nos protegem. Sejam bem-vindos à nossa piracaia. Peixe assado na praia. Oh 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 galera... Oh 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 oh... Oh 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 galera... Semunha e ae.... Ae! Ae! Oh 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 oh... Agawara Agawara Te manhã Agawara Quando a gente viveu aquele momento também, as Suraras fazendo carimbó pra gente e dando, né, o Muirakitam pra mim, pra Thelma, de repente o casamento da Gadu com a Pop ali numa cerimônia super intimista e a gente de padrinho, e naquela hora eu só conseguia ficar arrepiado, eu tenho momentos, se você reparar, que eu fico quieto porque eu sei que se eu abrir a boca pra falar eu vou começar a chorar. Porque eu tô muito, muito atravessado pela emoção, aí eu fico assim, aí ela veio, nos abençoou, aí a gente foi andando, e aí elas já começaram a cantar, então aquele foi o momento mais ritualístico até agora, assim, pra mim. Quando a gente tá lá, eu que sou de São Paulo, parece ser tão distante, realmente é distante, mas é cultura e faz parte do nosso país, né? A gente é do mesmo país, somos brasileiros, somos irmãos, temos a ancestralidade correndo no sangue, né? Eu tô saindo daqui renovada, mas renovada no ponto de vista de acreditar num propósito e seguir lutando por ele, junto com vocês. Quando você tá em silêncio ali, com o microfone em riste, assim, vinha um pássaro com um canto tão doido, pra mim isso era, e é, a coisa mais especial que vai ter dentro dessa canção.